Temer para derrubar o Temer, por mais que a unidade seja importante, é meio absurdo isso daí. Aí fizeram isso daí e aconteceu o que era inevitável. Começou a campanha salarial do Correio, juntaram-se todos os pelegos lá, burocratas sindicais, uns pressionados e outros comprados e tal, e outros ainda sem sentir o menor respaldo dos trabalhadores, nem entraram em greve e assinaram acordo, assinaram acordo antes da greve começar. Aí ficaram uns flagelados da política, lançaram uma greve super fuleira, para dizer que, depois de eles terem apoiado a unidade de todo mundo com todo mundo, só para dizer que eles não são a favor do acordo monstruoso que foi assinado no Correio. Mas isso daqui do Correio que eu menciono para vocês, é o retrato do movimento operário. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a ilusão vai dar lugar à desilusão. Porque o cidadão que está falando, não, os trabalhadores estão mobilizados a greves por todos os lados, rapidamente ele vai descobrir que não tem suporte nenhum para a greve geral contra as reformas dos golpistas, por esse lado, não vai acontecer, não adianta inventar a história. O mundo é o que é, o que vai fazer? Aqui, o que o pessoal não entendeu é o seguinte. Em muitas situações, é mais fácil que a política levante o movimento operário, pelas suas reivindicações, que estão reprimidas aí, do que as lutas parciais do movimento operário se convertam numa luta política geral contra o Estado. A única saída aqui é a luta contra o golpe, que todo mundo procura evitar. Você teria que fazer uma agitação nas fábricas e falar que nós temos um governo golpista, que derrubou o governo que foi eleito, eu não, no nosso caso especial, nós não votamos nesse governo, nós não somos partidários dele, nós não apoiamos a política dele, mas o golpe é uma coisa que é contra o trabalhador, contra o povo, etc e tal. Esse governo está fazendo A, B, C, D, aí você, das duas mil coisas que ele está fazendo, você dá 20 exemplos para o trabalhador, que o trabalhador é super inteligente e vai entender rapidamente o que está acontecendo, e você fala, nós temos que lutar contra esse governo, é uma luta política, não adianta você chegar e falar assim, parem as demissões e tal, não vai acontecer. Bom, sem falar que hoje saiu uma notícia também, só transmito aqui, porque toda notícia de jornal, estatística, tudo tem que ser cuidadosamente avaliado, que a diminuição de postos de trabalho em 2015 foi de um milhão e meio de trabalhadores. se isso é verdade, ou alguma coisa perto disso é verdade, vocês imaginem a dificuldade de você criar um movimento a partir de greves para o local de trabalho. Isso sem falar que o governo está com uma política recessiva, que eles estão promovendo demissões das estatais, todas, tem uma onda enorme de demissões, etc e tal. Então, esse problema de conjunto tem que ser muito bem visto. Resumindo, né, que a gente falou bastante. O ataque contra o Lula não é para impedir ele de concorrer às eleições, que é um golpe, o golpe se transforma em uma operação cada vez mais repressiva, querem colocar o Lula na cadeia, querem acabar com o PT, e se acabarem com o PT e colocarem o Lula na cadeia, o resto da esquerda é tudo café pequeno, você entendeu? Dá nem para o cheiro. Essa aqui é a grande realidade. É preciso se colocar energicamente contra a prisão do Lula, a extinção do PT, independentemente do que você ache de um e outro, de um como político e de outro como partido. As alternativas institucionais ficaram desmoralizadas com essa ofensiva, mais uma vez, né, porque o golpe também já desmoralizou, mas é preciso várias experiências até cair a ficha totalmente. O regime político tal como ele é não dá, nada vai acontecer, está ficando cada vez mais claro para todo mundo isso. É preciso uma mobilização, é preciso desmantelar o regime político tal como ele é. É preciso uma mudança de caráter revolucionário no regime político. Se o pessoal tem medo da palavra revolucionário, tem que repensar o problema, porque é o tal negócio, chega uma hora que você tem que encarar aquilo que é possível e não é possível, aquilo que é real e não é real. E essa hora vem se aproximando. Mas chega uma hora que todo mundo vai se convencer que realmente por aí não vai dar jogo. Na reunião da Frente Brasil Popular, quando nós falamos contra a ideia das direteses, isso aí foi antes do Lula. Levantou um cidadão lá e falou o seguinte, mas companheiros, o que nós vamos fazer aqui? Se não for direto, nós vamos tomar o Palácio do Inverno, querendo dizer assim, é muito radicalismo. Bom, e agora? O que ele vai fazer? Vai tirar o Lula da cadeia? Vai dar um presente para o Moro? Qual que seria a grande ideia? Porque a revolução, a mobilização revolucionária dos trabalhadores das massas parece uma ideia para muita gente, como esse cidadão, parece uma ideia que não tem realidade nenhuma. Mas qual é a realidade de você manter o Lula fora da cadeia por meios institucionais? Ele já foi na ONU, já foi na OEA, já foi na corte interamericana de Iaia, o Moro só faz o que quer, o Lula foi até na posse do novo presidente do STF, que ela quer ser chamada de presidente, o novo presidente do STF, que a mulher com aquela mecha esquisita no cabelo e também não vai adiantar nada, porque não vai resolver absolutamente nada. E agora? E agora, José, o que fazer? uma coisa certa que ninguém escolhe a revolução nunca na história da humanidade, se fosse também um problema de escolha, ninguém escolhe como primeira alternativa. Ela aparece quando as outras alternativas não dão certo. Você vai evoluindo. O princípio de economia de esforço em política é fundamental. Primeiro, vamos pelo acordo. Vamos ver se dá. Depois, não deu acordo. Vamos botar um pouquinho de pressão para ver se melhora. Não resolveu. Atira pedra. Finalmente, termina no negócio os brasileiros também não foram na... ingenuamente e tal, achando que tudo daria certo. Eles não foram nas cortes portuguesas, constitucionais, para defender o status do Brasil e foram tratados que nem cachorro, voltaram aqui e decidiram fazer uma uma espécie de uma revolução contra os portugueses. Primeira opção não era a revolução contra os portugueses. Primeira opção era ir lá, conversar, apertar mãos, negociar e tal. Quando eles perceberam que não dava, partiram para a segunda opção. então eu acho que todo o problema do golpe está colocado assim. A hora que os golpistas que já estão com a ideia de colocar o Luna na cadeia, começar a colocar muito mais gente na cadeia, a pessoa vai ter que encarar que não adianta ficar quieto. Não adianta ficar na comissão do Congresso Nacional discutindo o sexo dos anjos. que o negócio é sair à rua, é fazer agitação política, é mobilizar o povo. E essa é a única, única, única alternativa como nós temos colocado desde o começo. Para a gente ficar um pouquinho mais preocupado, os pobres coitados que foram usados como bode expiatório na Olimpíada e presos como perigosíssimos terroristas para evitar monumentais ataques terroristas na Olimpíada do Brasil, como a gente viu, estava acontecendo mesmo. Deve ter, o pessoal lançou muita garrafa de cerveja, goela baixa, fizeram muito carnaval, terrorismo total. Eles foram indiciados como terroristas. Por quê? Isso é pior do que o caso da Lava Jato. Um cara fala assim, é, isso aqui não dá, nós temos que fazer alguma coisa. Quer dizer, nós chegamos num ponto que se você estiver num boteco e você, um amigo seu falar para você assim, ou você falar para o seu amigo, não, sabe esses caras do Al-Qaeda, do Estado Islâmico, esses caras sim, que eles não deixam barato e tal, você pode ser preso como terrorista. Chegamos nesse ponto aí. É igualzinho que era na época da ditadura, onde você não podia falar nada, que se alguém te denunciasse, você ia preso e aí ficava também como eles estão agora, incomunicados, ninguém sabe o que está acontecendo lá e tal, às vezes você reaparecia, às vezes não reaparecia nunca. eu me lembro que eu estava na época do governo Médici, eu estava no curso secundário, conversando com o professor e tal, e ele falou que, nossa, salário, e tal, uma porcaria, ele falou que ele era um professor mais, falava mais abertamente as coisas, aí eu, era jovem, ingenualmente falei, mas por que vocês não fazem uma greve? Aí ele falou assim, se a gente falar em greve aqui, numa roda de professores, se a gente falar a palavra não sobra ninguém na sala. Então nós estamos chegando num momento que se você falar Al-Qaeda, terrorismo, Estado Islâmico, se você falar, por exemplo, que, como a gente já falou aqui várias vezes, que esses atentados que acontecem na Europa, eles são o resultado do morticínio espantoso que acontece no Oriente Médio, você pode ir preso, por preparação de ato de instigação ao terrorismo, apologia, uma das acusações contra os perigosos terroristas brasileiros, é de apologia do terrorismo, veja só, onde é que a gente vai parar com isso daí, qual é o limite? No Brasil vocês sabem, né, você pode fazer um negócio e todo mundo fecha os olhos, mas a hora que interessar, você faz muito menos, você vai preso, a lei ela serve para resolver problemas específicos, não é uma lei geral, se você for o Fernando Henrique Cardoso e você fizer uma pedalada, tudo bem, finalmente você é o Fernando Henrique Cardoso, se você for a Dilma, aí você perde o cargo, no Brasil é sempre assim, matou, precisa ver quem é, como é, onde estava, quem que ele é amigo, de quem e tal, aí você pode não ser preso, o outro pobre coitado matou, vai preso, e as vezes acontece que um mata e não vai preso, o outro não mata e vai preso, também tem esse detalhe, então nós estamos, nós estamos aqui, né, nas mãos de, nós estamos nas mãos de Deus, né, quem sabe o que vai acontecer, você tem que tomar cuidado até com o que você fala, porque o negócio está feio, o que é um péssimo sinal no sentido de, da repressão, né. Bom, mais um, uma questão que eu acho que é muito importante, é a reação da esquerda a essa questão do Lula, né, vamos falar primeiro do, inacreditável PSTU. PSTU, depois que o Lula foi atacado pela direita, golpista, fascistóide, o principal dirigente do PSTU, vou esclarecer uma coisa aqui, porque eu vi que tem gente que se confunde, muita gente pensa que o principal dirigente do PSTU é o Zé Maria, né, inclusive eu vi num debate que teve aí, um cidadão falava assim, mas como o principal dirigente do PSTU, não é o Zé Maria? não, o principal dirigente do PSTU é esse cidadão que escreveu a matéria, chama-se Eduardo Almeida. Os morenistas, eles têm um sistema de trabalho que é o seguinte, os principais dirigentes, eles não são figuras públicas, eles têm figuras públicas que não são os principais dirigentes. Quanto mais importante o dirigente, menos ele aparece, é um sistema deles de trabalho. Bom, esse cidadão que é o principal dirigente, ele escreveu uma matéria apoiando a prisão do Lula. Ele fala o seguinte, se nós pedimos a prisão de todos os corruptos, por que nós vamos pedir a prisão do Lula? Aqui mostra também como determinadas políticas são políticas totalmente equivocadas. Por que eles pedem a prisão de todos os corruptos? Porque finalmente, nós temos que considerar, quando a gente fala que fulano deve ser preso, fulano deve ser isso, fulano deve ser aquilo, nós temos que pensar quem que vai fazer isso aí. De quem que vai fazer isso aí?